O que é massagem sensitive? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. Massagem sensitive é a massagem sensorial que é realizada no corpo todo. Essa massagem não toca no genital e ela é a base da massagem tântrica para a gente desenvolver todo o potencial orgástico do corpo. Muitas vezes, quando a gente pensa no orgasmo incrível, o que acontece com as massagens tântricas, a gente dá os créditos à massagem genital, no pênis e no clitóris. Mas o crédito merecido é para a massagem sensitive. Aliás, se você tem interesse em aprender massagem sensitive, massagem genital, eu ensino tudo no meu curso online de Tantro Conexão Orgástica. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Mas bora lá! A massagem sensitive é uma massagem sensorial feita no corpo todo. Por que ela é tão potente assim como eu disse? Porque o nosso orgasmo, ele não é um fenômeno genital. Ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós possuímos músculos e nervos no corpo todo, não apenas na região genital, tá? Só que, é claro, como a região genital é mais sensível, o que acontece? É muito mais fácil e rápido alcançar o orgasmo através do genital do que através de outra parte do corpo, do braço, da coxa, dos pés, né? Então, é mais fácil alcançar o orgasmo do genital. Só que, é menos potente. Porque se eu só foco no genital para alcançar o orgasmo, eu tenho menos potência corporal. Porque o orgasmo, ele é o quê? Uma contração neuromuscular, né? O tempo entre uma contração e outra vai diminuindo, conforme ocorre o processo de excitação, até que acontece uma tensão máxima seguida de um relaxamento, que é uma explosão, que é o orgasmo, né? Só que, se eu só mobilizei a região genital para essa experiência, essa sensação, ela vai ter um tempo de duração, né? Uma intensidade muito pequena. Vai durar ali um, dois, três, quatro, cinco. Cinco segundos, acabou. Porém, quando eu convido o corpo para participar da experiência orgástica, ao invés de parar no cinco, ele continua seis, sete, oito, nove, dez, e pode durar minutos. E essa qualidade de prazer, de orgasmo, você só alcança se o corpo estiver desperto, se o corpo estiver todo mobilizado para a experiência orgástica. E o papel da sensitive é despertar todo o potencial orgástico do corpo, tá? Então, o ideal é que uma pessoa iniciante no Tantra faça o que a gente chama de Awake, que é a fase 1, o despertar do corpo, através da técnica da sensitive, com uma duração média de uma hora de massagem. Como que funciona? A pessoa inicia recebendo a massagem de barriga para cima, 15 minutos de barriga para cima, vira de lado mais 15 minutos, vira de barriga para baixo mais 15 minutos nas costas, vira para o outro lado mais 15 minutos. E lembrando que essa técnica você tanto pode receber de um parceiro quanto de um terapeuta, quanto você também pode se auto-aplicar. Só que se você for se auto-aplicar, você vai vendo as possibilidades de estímulo no seu corpo, você só não vai conseguir estimular muito a região das costas, mas você pode explorar todo o seu corpo. E uma pessoa iniciante precisa que essa exploração seja mais longa. Por quê? Porque a sensitive vai mobilizar todos os músculos e dedos. Então, a sensitive é uma massagem feita com as pontinhas dos dedos. Não é essa pontinha aqui, é essa aqui. Então, a gente fala que as mãos vão formar tudo de garrinha. E a gente vai fazendo um toque bem leve, bem lento em todo o corpo. Esse toque leve, lento, ele vai despertar a bioeletricidade, que é a energia. Só que eu quero que essa energia se conecte no corpo. Como assim? Se eu estiver passando no braço e estiver sentindo só no braço, eu não despertei a energia conectada do corpo. Eu quero que eu passe no braço e que a pessoa se sinta lá nos pés. Acha que isso não é possível? Isso é possível sim. Inclusive, nas minhas imersões presenciais, quando eu vou fazer a massagem no parceiro de trabalho, quando eu toco nas pernas dele, ele sobe a cabeça imediatamente. E, às vezes, eu nem preciso focar. Só de aproximar a mão, o corpo dele já começa a vibrar e a cabeça já começa a subir. Isso é a energia desperta do corpo, que é uma qualidade que a gente consegue desenvolver através das técnicas do Tantra, principalmente com a parte de meditação pâncrica e com a parte de massagem sensitiva, essa massagem sensorial. Então, esse processo da sensitiva vai despertando o corpo. Só que é na primeira massagem que o corpo desperta? Nem sempre. Então, tem algumas pessoas que na primeira massagem já vão estar falando que a energia está se espalhando. Outras não, vão falar que estão sentindo só no lugar onde eu estou tocando. Então, algumas pessoas vão precisar de duas sessões de massagem sensitiva e outras vão precisar de três sessões. E eu falo sessões porque eu sou terapeuta, mas se você estiver fazendo com o seu parceiro, com a sua parceira ou fazendo a auto-massagem, vai precisar de até três massagens. Depois de três massagens, o seu corpo está desperto e daí está apto para incluir na experiência os estímulos genitais, porque os estímulos genitais no corpo desperto promovem um hiper-orgasmo, que é um orgasmo que se expande para o corpo todo e tem uma duração, uma intensidade muito maior. Então, essa é a função da sensitiva. Além do que, a sensitiva também faz com que essa energia flua no corpo e começa a liberar o que a gente chama de comuraças musculares. O que são comuraças musculares? São as memórias traumáticas do nosso corpo. Então, a gente passa por aqueles momentos de tensão e aquela memória de tensão fica presa no nosso corpo. Eu não estou mais num momento de tensão, mas o meu corpo está bloqueando a energia de fluir. Então, conforme eu vou fazendo a sensitiva, eu vou desbloqueando, eu vou liberando essa energia, essa energia vai fluindo e a gente vai liberando as questões emocionais, liberando no sentido de integrando essas emoções, né? Muitas vezes, a gente tem questões que nos abalam emocionalmente. Eu, por exemplo, na minha primeira massagem sensitiva, na hora que eu estava recebendo sensitiva, eu acessei muito prazer. Eu acessei até o orgasmo, que não é tão comum uma pessoa iniciante acessar o orgasmo. Acho que cerca de 10% das pessoas acessam o orgasmo na primeira massagem, né? Eu acessei nos pés. Porque, como eu disse, o orgasmo é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Nós temos músculos e nervos no corpo todo. É mais fácil acessar o orgasmo através do genital, mais rápido. Só que, para eu acessar o orgasmo a partir de outros pontos do corpo, eu preciso de um estímulo mais prolongado. Isso foi o que aconteceu comigo. Nesse processo de estímulo prolongado, teve um determinado momento da massagem que eu acessei no orgasmo. Foi quando ele tocou nos meus pés. E daí, eu senti muito prazer. E, do nada, eu comecei a chorar na minha primeira massagem sensitiva. E, ok. Na minha segunda massagem sensitiva, aconteceu as mesmas coisas. Só que eu comecei a perceber que o choro vinha quando tocava na minha barriga. E, na terceira massagem sensitiva, eu acessei uma memória. Que foi a memória do nascimento da minha filha. Quando eu tinha 17 anos, eu estava grávida de 5 meses. E eu entrei em trabalho de parto. Na verdade, eu entrei em trabalho de parto do quarto mês. E eu fiquei internada, tentando segurar a gestação. Quando eu completou 5 meses, no dia seguinte, a minha filha nasceu. Então, aquele momento do nascimento da minha filha foi muito traumático. Porque eu estava com muito medo. Eu achava que ela podia falecer. Ou que ela poderia ter algum problema de saúde. E, de fato, ela faleceu no dia seguinte. Então, aquele momento que a minha filha nasce, eu grávida de 5 meses, é um momento traumático pra mim. E, daí, aquela emoção, aquele trauma que eu vivenciei, estava preso no meu corpo. E, conforme essa energia foi fluindo, eu fui liberando aquele bloqueio emocional. Então, veja só. A sensitiva, além de desenvolver o potencial orgástico, ela também libera o nosso corpo dos bloqueios e traumas. Não que essas memórias não façam mais parte de mim. Mas, eu reintegro elas, reintegro, acho que falei certo, reintegro elas de uma forma que elas não me causem mais dor. E que elas não me bloqueiem de viver, de ser a minha máxima potência. Que era o que eu fazia. Eu estava num eterno luto, me bloqueando de viver depois desse trauma. Então, eu fui me liberando, vou ressignificando a experiência. E, com isso, a energia passa a fluir e começa a ter várias transformações na vida. Tanto na vida orgástica, quanto na vida emocional. Então, a massagem sensitiva é coisa linda. Uma técnica muito potente, que transforma muito, tanto do âmbito emocional, quanto do âmbito sexual. Bom, é isso. Se você quiser aprender mais sobre Tantra, tem meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica. Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!